Olha, a chuva caindo lá fora, e a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora, não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual Num sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a mola, fora o temporal